Nós questionamos o ministro o corte nas emendas, nas emendas individuais, de 21,4 bilhões, mas o ministro só enfocava as emendas, a metade das emendas individuais deste ano. Ele não focava, ele não falava o restante das emendas. Eu entendi que era emenda de restos a pagar. Depois comecei a estudar, são as emendas coletivas que somadas a todas as emendas, chega a este volume. Então, de 21,4 só serão liberados 8 bilhões para todos os deputados e senadores. É ridículo, porque nós votamos no ano passado a emenda impositiva, e essa impositividade não está valendo, está sendo contingenciada. Questionamos também do ministro vários outros assuntos. O problema da carga tributária, tudo que está caindo, a receita caindo, e ele quer fazer um ajuste fiscal com as medidas. Cheguei, inclusive, a insinuar. É um preparativo, ministro, para a criação da CPMF? Então, se for preparativo, o senhor nos diz. O ministro ficou calado.